Bom dia, bom dia meus amores, seja todos bem-vindos ao meu canal de flores, você que não é inscrito aqui no canal se inscreva e ativa o sininho na opção todas para você estar recebendo aqui os próximos vídeos, tá bom meus amores? Minha gente, hoje eu vim mostrar aqui as plantinhas que ficam aqui na minha laje, como estão, se tem flores tem muitas flores, viu gente? Ó, TS-17, aí gente, o que que eu me deparo aqui? Ó, tá vendo? Tá vendo o que é isso aqui? Uma lagartinha, viu? Aí, deixa eu ver, olha, tem outra aqui, então uma, duas, três, três que eu acabei de eliminar uma Então, já são o que? Três lagartas aqui, minha gente E aí, se você não tirar, ela vai comendo tudo, todas as folhas, todo o galho, a batata dela, né? E aí, quando você vai ver, tá feito aqui o estrago, viu? Olha isso aqui, gente, que linda Aí, eu vou já eliminar ela aqui, pra não acontecer isso, viu? Ó, por isso que eu vi aqui essas folhinhas roídas Eu procurava aqui nada e agora eu tô vendo aqui, ó, é uma lagartinha, viu gente? Misericórdia Quando é uma praga, vem outra, viu? Aí, vamos ver aqui as florzinhas de hoje Aí, minha gente, ó, aqui tem um fungo velho aqui Aí, vamos ver bem aqui a minha bridalzinha, olha como já está aqui Com florzinha já ficando tudo É fungada Olha que linda Ó Tá vendo isso aí? Ui! Ai, meu Deus! Deu pavor, gente Que susto! Ó E aqui tem uma lagarta também, viu? Eu vou ter que procurar ela Eita, se ela não estiver aqui No... na flor Eu vou ter que procurar no substrato, viu? Que é certeza que elas ficam Que elas comem suculenta, comem tudo Imagina se a bichinha fosse doce Ó Tá vendo aqui? Tem uma lagarta, viu? Tá comendo elas Com essa outra sementeira Uma coisa mais linda que tá Aí, dali de baixo, minha gente, da minha casa E olha aqui pra cima, me depaio com tantas florzinhas Olha como é que tá aqui A minha giganta A minha aranha, viu gente? Aranha por conta Do caldex Que é esse bojo aqui, ó Gigantesco Tá cobertinho assim por conta do sol, viu minha gente? Ó Por isso tá esse pano velho aqui Já tá assim por conta de chuva Mas olha que lindeza Tá enchendo de flores ela Ó Olha aí E essa outra aqui também, ó Tem um bocado de florzinha já Que já ficaram fungadas Ó Olha como é linda Eu gosto de vir aqui Dando uma olhada nelas, viu gente? Porque Se não Acontece aqui o pior Olha como tá aqui de botões Aqui é uma Black Black Swan É a Black Swan 2 Tá cheinha de botões É uma singela Coisa mais linda Ó Ela é bem escurinha Olha como tá aqui de botões Da minha Da Yuka Olha como tá vindo aqui Um monte de botãozinho Olha Olha que coisa madinha Ui gente Eu fico com medo Olha Tá vendo que tá roído Aqui é uma ciclope Olha Olha o tamanho Olha isso aqui Que ousadia O tamanho disso daqui Minha gente Ó Esse daqui gente É um fungozinho Que dá nela mesmo Sabe essa planta Já veio pra mim Já complicada Aí ela sempre é assim Né Aí foi bem aqui Que eu tirei material E fiz outra Ó O tamanho da bicha aí Tá gorda Viu Só de se alimentar Das minhas plantinhas Então já são o que Quatro Quatro Lagarta Tá vendo Como É bom a gente Tá sempre de olho nelas Porque senão Perde a planta Deixa eu mostrar bem Aqui Ó Ó a minha Santa Claus Que coisa mais linda Dessa vida Ó Cheinha de flores Ó Que linda Gente E eu Já venho por aqui Já dando a limpeza Viu Ó Tanto de Florzinha pra ali Tá vendo Aí tem uma frufru ali Precisando de pó Duma Tanto de botões Aí vamos Olha aqui isso aqui Gente Cheinha Cheinha de botões Ó Ó Essa daqui Eu já esqueci O ID dela Acho que é FB01 Acho que é isso É uma planta Que eu comprei De um amigo Viu Aí eu acho Que é da coleção De lá Da sementeira Ele foi desse ID Ó TH4 Ou é TW4 Sei lá Uma coisa assim Ó Por Peguel Ai que lindinha Gente Cheinha de botões Ó Ó Essa daqui Eu esqueço O ID dela Toda vez E aí toda vez Eu esqueço De trazer Uma caneta Pra mim Colocar os nomes De novo Mas Eu tenho que comprar Né Outra caneta Que a que eu tenho Já tá Já tá me deixando Na mão Ó Aqui são Multicores Viu gente Aí vamos Bem aqui Ó como tá aqui De florzinha Ó a minha golden Como tá aqui Ó Já pelou toda Mas tá assim Ó Com flores Tá vendo Tem esses galhozinha Assim ó Que fungou Ó Era pra ter deixado Secar mais Tá vendo Aí eu vou ter que Encher de cola Bem aqui Pra não apodrecer Aí Aqui ó Coisinha mais linda Israela Linda Profumada Ó Fungo Véio que dá Nas ponteiras Sempre acontece Viu gente Aí tem que tá De olho Nas plantinhas Ó Mucela Coisa mais linda Dessa vida Ó como está aqui A minha toente Ó meu Deus Que coisinha mais fofa Ó gente Que coisinha mais fofa Ó como tá aqui De botãozinho E aqui Temos a Viúva negra Olha que bonita Gente Olha que espetáculo Que é essa Viúva negra Luxo Viu Um verdadeiro luxo Tá peladinho Mas tá linda Ó a outra Violete Como dá Tá aqui Com florzinha E a minha Sementeira Tá vendo Olha essa quantidade De botões Ó Que linda Ó Tem até florzinha Fungada Tem até aranha Passeando aqui Por cima dela Olha como é bonita É um espetáculo Tá aí Coisa mais linda Ó Florzinhas singelas Que eu amo Ah Olha só Quem tá aqui Florida Ó Já tá é fungada É a marquesa Marquesa É duquesa Acho que é duquesa É a duquesa Ó Minha bonita Aí tem mais Uma florzinha aqui Ó Deixa eu mostrar aqui Já tão fungada É uma planta espetacular Viu gente Que é a Caroline Toda vez Esqueci o ID dela É a Caroline Que está aqui Cheia de botões Muitos botões Na minha Cremozinha Coisa mais linda Tá vendo gente Olha Essas plantas Que pegam sol Viu gente Muito Marmo de sol Aí Sol Chuva O resultado É isso aqui Ó Muitas flores Muitos botões Olha pra isso aqui Ó Elas sofrem Mas também aqui Dá tantas flores Nem precisa Estar adubando elas Ó É difícil Estar adubando elas Aqui com o esterco De cavalo Viu gente A última adubação Que eu fiz aqui Eu mostrei pra vocês Que tava no período Tava muito chuvoso Aí eu fiz Com Acho que foi o clorito De potássio Pra dar aqui Uma resistência Pra elas E pronto Aí vem o sol Né Aí teve também O nitrogênio Que dá Da chuva E aí favorece muito Como é que tá A sementeira aqui Ó Olha essa quantidade De De flores Gente Ó pra isso Tá um luxo Lindas Aí Bem aqui Ó Como é que tá Aqui também Ó Tudo Tudo Enchendo de flores Botões Meu Deus Ó como é que tá Minha sementeira Isso aqui Gente Como não babar Num negócio desse Ó Ela é Perfumada Viu gente Perfumadíssima Olha que linda E ela nunca tinha Dado tantas florzinhas Como ela tá dando Aqui Nessa laje Por conta de que? Sol Viu gente Sol direto E aí Olha Quantidade de flores Linda Ela é uma cor Mais escura Só que aí já Tá desbotadinha Né Olha como ela tá Cheinha aí Coisa mais linda E essa daqui Minha gente É filha da Golden Viu Da Golden Faith Eu acho que é com a Jasmine Acho que é Uma perfumada também Ó Linda 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 Deixa eu mostrar bem aqui O que que tem mais Temos A Ferrari Olha que espetáculo Gente Que luxo Que é essa Ferrari Vem pra isso Beleza pura Viu Ó Olha essas cores Da Ferrari Essa mistura de cores Dela aqui É um luxo Viu Branca Das bordas vermelhas Ó Que linda Um verdadeiro espetáculo Viu Aí E essa sementeira aqui Que não para Não para De florir Ó Olha que linda Depois que eu amo As singelas Viu Ó Aí depois ela vai Bronzeando todinha Tá vendo como ela É tão fofa Aí fica nessa Árvorezinha aqui Ó Cheinha 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 de flores Ô meu Deus Que coisinha mais linda Ó Ó Tem uma florzinha Aqui da Barbie Olha gente Ela tem a florzinha Bem pequetiuca Bem pequena Ó A minha Chocolate Ice Aí Deu fungo aqui também Ó gente Nessa ponta Tá vendo que tá mais um Um amarelo Do que esse Então ela Foi Foi até aqui Ó Aqui ela parou E aqui ela vai secando Até você Ver que já tá no ponto Aí descarta assim Que ela sai inteirinha Eu não vou mexer Nela agora Vou deixar ela secar mais Aí É que eu vou remover Ó A diferença A minha buquê Singela Também Ó como tá aqui Gente Aqui é a vassoura Eu tô aqui Eu tô aqui limpando Viu E aqui Tem um mosquitinho Teimoso Que fica mordendo Ó E olha A minha bridal Como é que tá aqui Também ó Cheinha de botões Viu gente Olha que luxo Ó Linda 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 E eu vou ficando por aqui Meus amores Vem só aqui Rapidinho Mostrar aqui pra vocês As plantinhas da minha laje Espero que tenham gostado Curtem aí o vídeo Comentem Se inscrevam aí no canal Viu meus amores E eu tô sempre por aqui Mostrando minhas plantas Pra vocês Que eu amo De paixão Cada uma delas Olha que linda Então é isso E até o próximo vídeo Tchau